Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como salvar uma tuia. Primeiro, essa tuia aqui eu peguei lá no mercado, agora nós estamos em janeiro. Ela está há mais de um mês no mercado. Então, ela não tomou sol e as tuias precisam no mínimo de 6 horas diárias de sol pleno. No mínimo. Então, essa tuia aqui, a primeira coisa que eu notei, aqui no vaso, não tem mais substrato. Então, não tem mais para onde as raízes crescerem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar ela e replantar ela num vaso maior. Como ela estava há um mês sem tomar sol, eu preciso fazer o processo de rustificação, que é pegar ela e colocando gradativamente no sol. Uma semana, uma hora de sol. Na segunda semana, duas horas de sol. Na terceira semana, três horas de sol. E assim, indo gradativamente. A segunda coisa, é cortar essas partes secas. Sem dó mesmo. E cortando. E deixar só as partes verdes da planta. E assim, mais ou menos um mês, você já vai conseguir notar a diferença dela, ela se recuperando. É isso. Espero ter ajudado, pessoal. Tchau! Tchau!